O senhor Silvio Rampini faleceu hoje, aos 81 anos de idade, e nós da TV Sumaria Esportes, em nome dos amigos Paulo Momô, Framá e Maurício Neves, prestamos nossa homenagem póstuma a esse homem exemplar. O mundo é hoje um lugar melhor, porque você existiu e o tornou mais belo, amigável e justo para quem um dia cruzou na sua vida. Hoje, seu coração não bate mais neste mundo, mas você será para sempre recordado como um grande homem. Foi um privilégio para nós termos conhecido uma pessoa tão maravilhosa como você. Você foi simplesmente o ser humano mais íntegro e honesto que algum dia conhecemos. E pode ter certeza que jamais será esquecido, pois pessoas assim especiais acabam por se tornar imortais. Descanse em paz, meu amigo, e se puder, sinta orgulho do bem e de todos os ensinamentos valiosos que deixou a tantas pessoas que deixou a tantas pessoas. Até um dia, meu amigo. Pai em paz. Um dia nos encontraremos.